Em Samambaia, o pai de uma aluna que nós não vamos identificar em respeito à integridade da criança agrediu funcionários e professores de uma escola, esquecendo que é crime desacatar um funcionário público no exercício da função. Bota o descontrole desse pai na tela, diretor. Eu tenho várias crianças aqui de quatro anos. Foda-se. Não, não é assim não, Bia. Foda-se. Por favor, sai agora. Olha só, você fala baixo comigo. Não fala. Sai agora. Sai agora. Você tá desacatando o servidor público. Não, eu tô protegendo os meus filhos. Nós estamos cuidando dele. Eu tô protegendo os meus filhos. Você vai proteger lá na rua. Tá bom? Eu tô protegendo os meus filhos. Sai agora. Pode filmar, mostra aqui. Vai se fuder vocês tudinho. Eu estou protegendo os meus filhos. Ó, a partir do momento. O senhor tá perdendo a razão. Eu estou perdendo já, perdeu. O senhor tá perdendo a razão. A partir do momento. O que vocês? Moço. Espera fora. A partir do momento. Moço, por favor. O senhor tá desacatando. Eu quero os meus filhos. Não encosta. Ninguém vai te ajudar. Tudo bem. Vai pra cima. Vai, vai lá. Eu vou mostrar o que é minha testemunha. E mais... Mais racontaldi. Caminando. Camina. Camina. Camina.